Clarencio Otimista foi um desenho que nos levou de volta à infância e trouxe todo aquele sentimento de inocência de volta depois de tanto tempo. Esse foi um desenho espetacular, embora ele tenha sofrido muito com a crítica das pessoas que não entenderam nada do que o desenho quis passar pra gente. Essa é uma das coisas mais tristes que pode se ver quando as pessoas conversam algo sobre Clarencio. Tem muito julgamento em cima que eu acho muito desnecessário. Eu não vou mentir pra vocês, as primeiras vezes que eu tive contato direto com Clarencio, eu fiquei bem frustrado, porque ele parecia ser mais um daqueles fillers que não tem nenhuma moral, empolgação, história ou aventura. E na minha opinião, essas quatro coisas são muito importantes na criação de algum desenho, porque isso é o que prende a nossa atenção. Em Clarencio não tem uma história pesada em cima, que te faz querer assistir o próximo episódio pra saber o que vai acontecer, mas tem muitos outros elementos no desenho que te faz sentir uma certa paz. E isso é o que faz você voltar pra assistir mais episódios. Aqui no Brasil, o desenho foi finalizado no dia 24 de junho de 2018, e o último episódio se chama Qualquer Lugar Menos Sumô. Esse episódio foi muito bom e dá aquela sensação de paz que eu tanto gosto e eu falei no comecinho. Nesse episódio, o Sumô já mudou de escola, então o Clarencio já tava estranhando, porque eles sempre estudaram juntos e faziam as coisas juntos. Mas mesmo assim, eles continuam se encontrando depois da escola pra fazer alguma coisa diferente que eles sempre fazem. E algo bem legal é que o cabelo do Sumô tá grande de novo, e quando eles se encontram depois da escola, eles acabam encontrando um sofá bem velho, que se você reparar, tem um rato ali. Provavelmente os ratinhos usavam o sofá como casa, e o Clarencio e o Sumô acabaram tomando a casa dos ratos, e deram o nome de Claremolândia. Como o Jeff não quis ficar pra ajudar eles, porque tinha muita sujeira e bactéria, e o Jeff não gosta muito disso, os dois começaram a preparar o terreno pra Claremolândia. Eles viraram o sofá, juntaram várias coisas velhas que tinham jogadas por perto, e montaram um lugar novo pra eles brincarem. Por coincidência, no dia seguinte, era o aniversário de corte do cabelo dos dois. No outro dia da escola, o Clarencio fez um cartaz pra promover o aniversário do corte de cabelo, e correu no salão da mãe dele, pegou a maquininha de cortar o cabelo, no meio do ato, enquanto ela tava cortando o cabelo, e foi pra Claremolândia. Só que ao chegar lá, o Sumô já tava com alguns amigos da outra escola, e esses amigos novos dele, tavam cortando o cabelo dele. Então o Clarencio fez aquela cara de surpresa e traição ao mesmo tempo. Com isso, o Clarencio ficou meio bolado, porque ele sentiu que tava sendo trocado, sendo traído. O Sumô era o melhor amigo dele, e ver ele fazendo outras amizades foi bem difícil pro Clarencio. E depois disso, ele ficou só observando o Sumô de longe, vendo se realmente o Sumô tinha feito novos amigos e deixado ele de lado. O Clarencio teve a brilhante ideia de cortar o cabelo desse menino aí, que eu sempre esqueço o nome, se não me engano é Jimmy, alguma coisa assim, pra ele ficar parecido com o Clarencio e ficar perto do Sumô. Só que usando um walk talk pra poder conversar com o Sumô, porque eles estavam cada um em uma escola e bem longe de uma escola da outra. Então eles usaram esse walk talk aí, no caso o Clarencio. Ele fez até uma pegadinha, o Clarencio colocou uma galinha debaixo da mesa do professor, pra ele se assustar quando chegar perto pra dar aula. Porque a galinha ia comer ele, ia ficar super fortuna, pelo menos esse era o plano do Clarencio. Só que não deu certo, porque o professor achou a galinha uma gracinha e declarou o Sumô e o carinha lá, o Jimmy, melhores amigos. Meu Deus, o Clarencio ficou louco com isso, porque era pra ser uma brincadeira ali, era pro professor se assustar e dar tudo certo, todo mundo começa a dar risada. Só que o plano dele foi por água abaixo. Isso deixou ele bem bolado, bem triste. Mas depois que acabou a aula, ele foi junto com o Jeff, de volta pra Claremolândia, onde eles encontraram o Sumô com os novos amigos dele. Então o Sumô pediu pro Clarencio cortar o cabelo dele, que no caso era só um fiozinho. E o Sumô até falou que ninguém corta o cabelo dele como o Clarencio. E eles ficaram se divertindo no sofá, e até o Jeff, o Jeff sentou lá pra não ficar sozinho. O Jeff, que tem medo de bactéria. E bactéria tem tudo quanto é lugar. Então, um trator destruiu uma parte da escola e acabou tudo com o sorrisão do Clarencio. É claro, eu não posso deixar de notar ali que os professores das escolas diferentes estavam se pegando ali. Estavam se beijando, né? Vamos falar certinho. Estavam se beijando. Outra coisa que eu tinha reparado é que esse professor aí da escola lá do Sumô, ele só fica nessa cadeira, sentadão aí. Mas só que, pra beijar, ele levantou, né, safado? O desenho sempre quis passar algum tipo de mensagem pras pessoas. Como eu disse no começo, eu sinto muita sensação de paz quando eu vejo algum episódio do desenho. Principalmente de manhã. Eu lembro muito da infância, quando eu levantava, ia pro sofá e assistia um desenho. Hoje em dia, se eu fizer isso com o Clarencio de manhã, colocar ali um episódio de Clarencio, eu sinto a mesma sensação que eu sentia há anos, há muitos anos atrás, quando eu ainda era um pirralhinho. Bom, um episódio, além desse último, que fez eu parar pra analisar bem a situação, é o episódio Amiguinho. Nossa, ele é muito diferente, porque tem alguns momentos onde o Clarencio se transforma em outra pessoa. Porque ele achou que tinha perdido o seu amiguinho depois que enterrou ele na floresta. Depois daquilo, o Clarencio ficou bem triste. Tipo, muito triste mesmo. Raspou a cabeça e ficou extremamente dark. Eu percebi o quanto as crianças levam as coisas a sério. Coisas bem fúteis pra gente, mas que pra eles tem um grande peso. Tudo que o Clarencio queria era ter os minutinhos que ele perdeu do intervalo, porque ele ficou de castigo e não podia falar nada. Então, depois daquilo, ele ficou muito... Nossa Senhora, quem é esse moleque? Depois disso, acabou dando tudo bem. Claro, eu não posso deixar de falar que isso também lembra muito da doença depressão. Se vocês olharem ali, ele ficou sem falar com ninguém, se afastou, teve problemas de comportamento, mudou muito a sua aparência, só ficava em casa. Isso é o que acontece na depressão. Então, o desenho quis passar isso pra gente também, meio que de uma forma diferente, com tudo se resolvendo no final. Como eu disse no começo, Clarencio é um desenho que nos faz lembrar da infância, de como era bom ficar até tarde brincando na rua, que hoje é muito difícil ver isso acontecendo. E quando tem, é muitas crianças falando muito palavrão. Eu não tô brincando, aqui na frente de casa, meu Deus do céu, eu fico doido. Mas enfim, tem as paixões esquisitas que eu lembro que eu tenho. É, eu era apaixonado por uma menina aí quando era mais novo, e nossa Senhora. Enfim, dá susto nos amigos e de como era legal descobrir coisas novas. Era um espetacular isso. Aprender coisas novas sempre foi muito bom. Esse desenho mostra tudo isso. A cada dia, ele vive uma aventura diferente. Sem contar os temas que os episódios abordam. Como por exemplo, o Clarencio morar com a mãe e com o padrasto. A mãe dele namora com o chadão. E o desenho aborda a boa relação que ele tem com o seu padrasto. Enfim, eu me identifiquei muito com isso, porque boa parte da minha vida eu morei com o padrasto. Então, deu pra me identificar muito com essa parte do desenho. Sabe, eles se dão muito bem. Comigo não era desse jeito, não me dava muito bem. Bom, tem outros temas também que são bem importantes. Como por exemplo, o Jeff ter duas mães. Isso no desenho é normal, só que na vida real já é um assunto mais complicado de se tratar. Eu sei que tem muitas pessoas que chamam o Clarencio de demente. Mas, é que eles não conseguem ver que ele é uma criança muito otimista. Tudo que o Clarencio vê é com uma inocência enorme. Tudo que ele vê é com inocência. Você pode assistir todos os episódios do desenho. E você nunca vai ver ele olhando algo assim, sabe? Algo normal ou algo bem diferente com outros olhos. Ele sempre vai ver da mesma forma, de uma maneira inocente. Porque ele é uma criança. E isso é o que o desenho aborda mais, sabe? Você vê que é uma criança mesmo. Nada mais que isso. Por isso, eu gosto muito dele. Me lembra muito a minha infância. O episódio final me deixou muito feliz com a trama se fechando ali. Enquanto eles estavam conseguindo entrar de férias. Estavam entrando de férias. De cara, se você olhar o episódio, bem superficialmente, você não vai conseguir notar muita coisa. Vai ser só mais um episódio normal. E você provavelmente nem saberia que é o final do desenho ali. Mas, se você se aprofundar muito, você vai notar os ciúmes ali no episódio. Traição, entre muitas outras coisas. Sendo lidadas pelo Clarencio. Ele é uma criança e está lidando com esses sentimentos novos de traição. Logo assim que o Sumo leva aquelas outras crianças, ele já olha assim. Meu Deus, estou sendo traído. É essa a sensação que eu tive. Também tem os ciúmes. Depois ele fica tentando substituir os amigos. Ou na cena que eles estão no sofá, conversando das coisas que eles já aprontaram. O Clarencio está tentando falar as coisas que ele já fez com o Sumo. Só que ele não consegue expressar a sua opinião. Expressar o que ele estava sentindo. Porque as outras crianças também estavam falando. E ele ficou com muitos ciúmes. Já que ele falou que ele achou que ele era o amigo especial do Sumo. Só que agora tem outros. É, esse show foi maravilhoso. E eu tinha que expressar a minha opinião sobre ele. Eu tinha que conversar com vocês. O que vocês acharam desse desenho? Desse final? Deixe aqui nos comentários. E aqui, eu deixei os meus últimos dois vídeos. Para vocês continuarem assistindo coisas sobre desenhos. Então, eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.